Meu nome é Fernanda, eu sou de Porto Ferreira, tenho 32 anos, sou a Pedreiro Top Brasil mais pontuada. Trabalho como pedreiro azulejista aqui na cidade. Eu iniciei nessa profissão quando meu marido era vivo ainda, eu trabalhava junto com ele. Depois ele veio falecer e eu continuei sozinha, só eu. Eu achei que não ia ter porta aberta, que eu não ia ter credibilidade com as pessoas. Aí um dia, numa obra, teve um empreiteiro que chegou em mim e falou assim, você está trabalhando junto com ele? Aí eu falei assim, não, eu trabalho para ele, a gente não está junto. Ele falou, se eu soubesse que vocês não estivessem junto, eu tinha dado serviço para você, não para ele. Inspiração sempre foi meus filhos mesmo, né? Porque sempre procurando dar o melhor para eles. Eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres pedreiras, não desistir, o mercado é competitivo. Tem sempre aqueles que vão fazer a piadinha, mas a gente tem que confiar na gente mesmo, saber da capacidade da gente mesmo. E porque no final a gente consegue da mesma forma que o homem consegue. É só a gente ter força de vontade e ir. É só a gente ter força de vontade, mas 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 a gente ter